Só falta a galera que está assistindo aí entender mais o projeto Então tem essa questão cultural que é muito louco Se a gente pensar no domingo, por exemplo No final de semana Como é que é organizar o transporte Nas grandes capitais Mas vamos pensar em São Paulo Durante a semana você tem ônibus, você tem metrô E tudo mais Porque as pessoas precisam trabalhar O que temos que fazer é gerar dinheiro Dinheiro que é mal distribuído Algumas pessoas ganham bem mais que outras pessoas Quando Algumas pessoas nem ganham Então tem transporte pra caramba Que as pessoas tem que ir trabalhar No final de semana que as pessoas tem que curtir a cidade Tem que visitar parente Tem que ir num show Algum lugar, não tem transporte Os ônibus diminuem Algumas linhas nem circulam Metrô Diminui a quantidade de trens também E aí a gente pensa Então quer dizer que o transporte é pra quê? Pra me carregar pro trabalho Pra eu gerar Dinheiro Mas na hora de eu me apropriar da cidade De eu curtir o que eu gero pra cidade Eu não posso Então assim Essa reestruturação do transporte que a gente luta Também resolveria isso Resolveria essa questão de O transporte não pode ser visto como uma mercadoria É um direito básico Direito de ir e vir Então assim A hora que você quiser Você tem que ter esse direito de ir e vir E pra quem estiver voltando no show do Justin Bieber Você acha que também? Pra quem estiver voltando no show do Justin Bieber Vai ter um transporte especial Eu espero que seja um transporte Que possa levar as crianças Que eu acredito que devem ser criança Que vai no show do Justin Bieber Pra casa tranquilo Você já comprou o seu ingresso de Justin Bieber, Rafael? Já, comprei Pronto Eu queria dizer que eu também fiz uma doação importante Pra Que é a esperança? Pra que é a esperança Eu doei uma faca do Rambo Pra que é a esperança Mas que eu te perguntava Se você fosse convidado a banda clave de Clóvis Pra trocar lá no que é a esperança Vocês viram? Opa Boa, boa Boa pergunta Eu não sei porque eu não posso responder Pela banda Pela banda Mas o meu voto dentro das quatro pessoas da banda Seria de não ir Porque Uma que eu não Pessoalmente Falo só por mim Não falo pela banda Nem por mais nada Não estou falando pelo movimento Passa Livre Por nada Uma questão pessoal Eu não concordo com esse tipo de ação Eu creio a esperança A Globo é uma coisa que não me seduz Nesse tipo de De mídia Então assim Eu prefiro Não participar Não posso falar Olha A Globo é má A esperança é ruim E eu vou lá e toco Então assim Pra mim Essa é uma incoerência Muito grande É claro Que eu trabalho desde um coletivo De uma banda Se a banda Se os outros Se eles terem as a banda A gente vai Aí eu ia ter que vestir A minha Máscara do Rambo E Mas você quer viver de música Fazer uma Eu já vivo de música E você não tocaria lá Você vive ou sobrevive? É Eu sobrevivo de música Mas eu não posso reclamar Porque tem gente que está pior que eu Vida de música Então Eu ainda Pude estudar Dar aula Mas tem músicos ainda E atores E pintores Em situação muito pior Mas assim A questão é que Outro dia até estava lendo Uma coisa antiga Do Do Lulo Santos Que ele foi no Faustão E aí foi maltratado E teve toda uma briga lá Com Com a produção do Faustão E aí ele escreveu no site dele Contou a história E tal Que é realmente horrível Ele ter sido maltratado Pela produção do Faustão Mas porra Você foi no Faustão Cara Você está esperando o que? Assim Não tem nem Não é um programa Que está interessado Em Fazer O Lulo Santos Parecer Deixar ele falar As coisas interessantes Que ele tem para falar Então É disso que eu prefiro evitar Entendeu? De passar por isso Então assim O que você está falando Você prefere sobreviver de música Do que Viver de música Mas tem que passar por isso É então Porque há outros caminhos Eu acho A gente pode lutar Para outros caminhos Não é Eu acho que A concepção Isso é uma coisa minha Não sei se Outros músicos pensam Como eu Mas Eu acho que é assim Não é Só o músico Que depende da mídia É a mídia Que depende do músico Porque se não tiver Ninguém Para ir tocar Na TV Não vai ter problema O problema vai ser Uma coisa artificial Se não tiver trilha sonora Na novela Se não tiver trilha sonora Na abertura da Malhação Ou se não tiver um cara Compondo a abertura Do Jornal Nacional Não tem música também Então assim A gente não está sabendo Fazer essa pergunta Você toparia fazer uma trilha Para a Malhação? Pô Eu toparia Seria ótimo Eu não sei se eu ia aprovar a trilha Mas eu faria uma trilha Assim Aquela música lá Que você fala Da patinha do Silpuf Seria ideal Seria ideal É verdade Batia do Silpuf É tem uma música Da Cláudia Ludovico Que Seria você poderia falar No comecinho Da Bom Eu não toco essa música Há uns 85 anos Mas vamos tentar Mais ou menos Se tiver alguém no chat Que conhece a música Manda aí A letra Eu vou ser o advogado Alguém da banda Me manda por mensagem No celular Pelo amor de Deus Você desligou o celular Uma vez Uma vez Uma coisa engraçada Ele tá dando uma entrevista Na TV E ele tá tocando E ele esqueceu a letra Ligou pro cara E compôs a letra com ele Ah tá Isso aí E ele continua tocando Eu achei genial Isso Eu não tô sem o celular Aqui eu não posso ligar pra ninguém Mas você lembra? Ela era Ela era uma menina Bonitinha assim Mas era da sua banda? É Da minha banda E eu esqueci completamente Vocês ainda saiam? A gente tá ensaiando um disco novo A gente abandonou As coisas antigas Puta gente Me desculpa Eu não vou lembrar Tudo bem Mas o foco Do comecinho da letra Era que a menininha Usava a patinha Do lado esquerdo Do ursinho É exatamente Como um Como um consolo O que que é consolo? Eu não entendo Eu não sei o que é Por assim dizer É um pênis artificial É Peraí Vamos bater o nível aqui Assim Vamos bater o nível No dito popular É um É Assim Uma coisa simples É um pinto de borracha Você compõe a maioria das músicas Eu componho as músicas Desde o primeiro disco Eu componho muito Com o Caio Sozinho E agora eu componho muito Com o Daniel Que é um integrante Que entrou em 2007 E tal Então a gente assim Mas não tem uma fórmula Assim Ó Tem uma música assim Às vezes sai natural Algumas músicas Às vezes Ele compõe sozinho Eu compõe sozinho Às vezes a gente dá pitaco Uma na música do outro E Tanto que agora Para o disco novo A gente estava Fazendo as coisas Boonkart E aí eu mudei uma lista Com as músicas Assim Com os autores E me mandei para ele Falei Pô cara Vê se está certo Porque eu não lembro Quais a gente fez exatamente Tá certo Galera O papo não está bom Mas vamos para um rápido intervalo E Para você não ficar com O seu cérebro obsoleto Continue aqui ligado No Tô no palco Daqui a pouquinho Tem mais Com o nosso amigo Rafael Siqueira Com o Fabrício Aravelha Da Câmara e Apresentador